Como segurar diferentes tipos de taça e o mais importante, do jeito certo. E no final desse vídeo eu ainda vou te falar algumas dicas de qual mão eu devo segurar, algumas dicas pra esses eventos, super importante pra você ficar muito mais preparada. Pra gente começar, eu já quero falar pra você que eu quero simplificar a sua vida, tá? Eu não quero complicar, eu não quero falar um monte de coisa, eu não quero que você decore nome, nem nada disso. Eu estou aqui porque eu quero tranquilizar você e facilitar a sua vida, do mesmo jeito como eu precisei de algumas técnicas, de algumas coisas, e pra eu me sentir preparada. Eu não gostava de ter aquela sensação de que eu não sabia se eu estava fazendo do jeito certo ou do jeito errado, principalmente num ambiente que muitas pessoas estão ali, estão participando, às vezes é um evento importante, às vezes você faz parte do seu trabalho, isso vai te potencializar em alguma coisa. Então eu gosto de sempre estar preparada e por isso eu quero facilitar pra você do mesmo jeito que eu fiz comigo. Então vamos lá, pra gente começar, como eu falei, não quero que você decore nome, você nem precisa decorar o tanto de nome, mas é só pra facilitar pra você conseguir entender. A taça, ela é dividida em três partes. A gente tem essa parte de cima que é conhecida como o bojo, esse é o bojo da taça. A gente tem a haste da taça, que é essa parte aqui mais comprida, e temos a base da taça. Então a gente vai segurar a taça pela haste dela. E aí aqui a gente pode, tanto pela haste, como também pela base da taça. Essa aqui é uma segunda opção pra você segurar. Assim, sendo bem sincera também, que eu gosto de ser sincera com você, as pessoas acham um pouco metido quem segura a taça pela base. Eu particularmente acho bonito, mas as pessoas acham assim um pouco metido, então já que eu tô falando pra você, eu gosto de passar esses detalhes. Uma coisa muito prática de segurar a taça pela haste é quando você vai passar pra outra pessoa, porque daí você pode entregar a taça pra pessoa pela base e ela pega pela haste. Então isso aqui facilita muito a vida da pessoa. Ou então ao contrário, você entrega segurando pela haste e a pessoa pega pela base. Isso tudo pra não precisar colocar aquela mão aqui no bojo. E por que a gente não segura nunca a taça pelo bojo? A gente tem alguns motivos principais, tá? Já começando logo de cara, imagina o nosso dedo cheio de digital. A hora que a gente segura a taça pelo bojo, a gente marca tudo de digital. Fica tudo marcado. Ainda mais se a gente tá num dia que a gente tá comendo alguma coisa, a mão tá um pouco engordurada, não que seja o ideal. Mas independente de qualquer coisa, só por eu segurar aqui, igual eu tô fazendo aqui agora, eu já tô vendo que ela tá cheia de marca de dedo. Imagina você fazendo isso por um tempo. Então a sua taça, ela não vai ficar tão transparente, tão bonita, e ela vai ficar toda marcada. Então por isso a gente vai segurar pela haste. Outro detalhe que a gente não segura pelo bojo, é porque a gente não quer esquentar a bebida que tem aqui dentro. Então se a gente tá com vinho, a gente não quer mudar a temperatura dele e ficar segurando aqui em cima e esquentando o vinho, a não ser que seja proposital e você queira dar uma aquecida no seu vinho. Se não, tudo que tiver aqui a gente muda a temperatura. Ainda mais uma taça de cristal que é fininha, ela transfere bastante a temperatura, por isso a gente vai segurar pela base. E agora como que a gente vai segurar? Você pode colocar os seus quatro dedos aqui nessa parte da frente e com o dedão aqui atrás a gente vai segurar. Realmente não tem muito segredo nessa parte, tá? Agora eu vou te mostrar a diferença entre uma taça e outra. Essa taça aqui que eu tô mostrando pra vocês é uma taça de vinho tinto. Essa taça, ela é bem grande, ela tem esse bojo aqui em cima bem grande, tem uma abertura bem grande aqui também, porque o intuito dessa taça, um dos intuitos, é você girar o vinho, você gira, ele libera os aromas e a gente consegue sentir. Então por isso que ela tem esse bojo aqui maior. Por conta disso, por ser uma taça grande e mais pesada, a gente vai segurar dessa maneira aqui que eu falei pra você, com os quatro dedos e com o dedão aqui. Então essa taça a gente vai segurar dessa forma. Aqui na nossa sequência temos uma taça de vinho branco. Qual que é a diferença entre a taça de vinho tinto e a taça de vinho branco? É que ela é um pouco menor, você consegue perceber? Inclusive essa minha tem até a haste já um pouco menor, mas tem umas que ela tem a haste mais alongada. Mas a diferença entre uma e outra é que o bojo dessa daqui é um pouquinho menor do que a de vinho. E isso acontece porque quando a gente tem um vinho branco ou um vinho rosê, a gente bebe ele em temperatura um pouco mais gelada. Diferente do vinho tinto, que normalmente é servido em temperatura ambiente, ali por volta de 18 graus, não chega a ser um ambiente aqui do Brasil, mas ele é um pouco mais quente do que a de vinho branco, que é importante que esteja bem gelado. E é do vinho rosê também. Então por isso tem o bojo um pouco menor e a gente pode encher um pouco mais ela de bebida. Quando a gente tem a taça de vinho branco ou de vinho rosê, a gente também segura ela pela haste aqui, segurando os quatro dedos aqui nela. Agora vamos para a nossa taça de champanhe ou taça de espumante, ou essa aqui, basicamente o nome dela é Flute, né? A gente tem esse nome dela, mas seria a base que a gente vai tomar a champanhe. Qual que é a diferença entre essa taça e essa? Aqui se você perceber, o bojo dela, ele é bem mais alongado. Ele tem uma abertura aqui em cima bem menor e ele é mais alongado. E isso aqui serve para a gente manter aquelas borbulhas do nosso espumante, do nosso champanhe. Então vai manter aquelas borbulhas por mais tempo e ainda assim a gente consegue beber ele bem geladinho, por isso que ele tem esse formato aqui. Então essa é a diferença de uma taça para outra. Na hora de segurar, eu acho que tem apenas um pequeno detalhe. A gente pode segurar com dois dedos. Isso aqui vai depender se sua taça está mais pesada ou não. Se sua taça estiver mais levinha, como essa aqui é mais leve, eu consigo segurar ela com apenas dois dedos. Muita gente me pergunta, Larissa, e o dedinho para cima? Tem que estar para cima ou não? Gente, guarda o dedinho, tá? Pode guardar ele para você. Não precisa mostrar o seu dedinho. Antigamente tinha sim esse quesito de erguer o dedinho, até por uma questão mais de equilíbrio, mas hoje em dia não se usa mais e na verdade é também aquele sinalzinho um pouco de arrogância e tudo mais. Mas eu sei que muita gente às vezes não faz ideia como segurar uma taça de um jeito mais elegante e tem aquela percepção que se ergue o dedinho e fica elegante. Então por isso que eu acho que sempre vale a pena o conhecimento e não tentar fazer alguma coisa que você nunca fez ali naquele momento daquele evento, porque às vezes você vai cometer umas gafas que não tinha necessidade. Então o dedinho a gente vai deixar até ele um pouco mais escondidinho, se possível, mas nada de dedinho levantar. Agora temos aqui a nossa taça lírio. Essa taça aqui você percebe que é um pouco diferente das outras. Qual que é a função dela? Na verdade essa aqui é uma taça bem padrão que você pode usar ela para diversas coisas que você tem na sua casa. Você pode usar tanto para servir um vinho, tanto para servir água ou refrigerante, algum tipo de bebida não alcoólica. O ideal mesmo, você falar assim, nossa, qual que é a taça de vinho? É essa aqui, que a gente percebe que ela tem essa curva aqui em cima, diferente dessa que ela é aberta. Essa aqui é a mais ideal para vinho, mas nada impede de você ter uma taça dessa aqui na sua casa e você usar ela também como taça padrão. Principalmente porque eu sei que nem é todo mundo que bebe vinho, então às vezes a pessoa não quer comprar uma taça só para beber vinho, que às vezes ela nem vai usar com tanta frequência. Então por isso eu trouxe essa opção aqui dessa taça lírio, que eu sei que muita gente gosta. Qual que é a diferença dela? Ela é um pouquinho mais pesada, então a gente segura aqui com os nossos quatro dedos. E outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, que é, quando você for usar ela para servir uma água ou um suco, a gente vai encher bastante essa taça. E o que vai acontecer na hora que a gente encher? Ela vai ficar pesada. Se ela fica mais pesada, se eu seguro pela haste, pode ser que bambeio aqui, por isso, quando a taça está muito cheia e estiver mais pesada, eu posso segurar pelo bucho. Marissa, como assim? Exato. Porque, pensa, se eu tiver essa taça cheia de suco, pode ser que ela fique mais pesada. Não vai ter problema se eu esquentar, também não vai ter problema de sujar, porque só a hora que eu for bebendo, o suco mesmo já vai deixar essa taça meio turva. Então, não tem problema segurar ela por aqui. Seria melhor que eu segurasse pela haste? Com certeza. Mas, se ela estiver pesada, não tem problema, você pode segurar aqui por cima mesmo. Eu também gostaria de falar para você que todas essas taças que eu estou falando aqui tem na descrição desse vídeo. Vocês sempre me perguntam qual que é o nome de cada taça, onde eu posso encontrar. Para ser bem honesta, você consegue encontrar na Amazon, ou na Taco Stock, na Kamekado. Você também consegue encontrar na loja da van. Mas, como eu sei que tem gente que gosta de comprar pela internet e por indicação, então eu já deixei na descrição desse vídeo essas taças aqui para você. Temos aqui uma taça de milkshake. Gente, essa aqui é bem diferente do que a gente está acostumada. Na verdade, é a taça de milkshake, ou para uma batida, ou até para vitamina. Eu gosto bastante de usar ela para vitamina aqui em casa. e ela basicamente não chega a ter uma haste, ela tem a base, mas ela não chega nem a ter a haste. E nessa situação, a gente pode sim segurá-la por aqui, não tem problema, a gente não vai prejudicar, a gente não vai atrapalhar o sabor, não vai embaçar esse vidro. Então, como ela realmente vai estar mais pesada, a gente pode segurá-la aqui direto pelo bojo. E nossa última taça que temos aqui é uma taça de vinho do Porto. Você pode reparar que, apesar de ela ser uma taça menor, essa taça aqui tem aproximadamente 150 ml, ela é uma taça menor, porém, essa aqui é de vidro e cheia de detalhes. Então, por isso, para mim, ela fica um pouco pesada. Então, por isso, eu estou segurando aqui com os quatro dedos, porque para mim, ela ainda está um pouco pesada. E ainda assim, não tem a necessidade de eu segurá-la aqui por cima, porque, mesmo ela sendo uma taça um pouco mais pesada, eu consigo segurá-la pela haste. Detalhe, se você tiver com uma taça dessa de vinho do Porto, ou então, até mesmo aquela taça bem pequenininha, que é de servilicor, e ela for toda de cristal, ela vai ser bem delicada e bem levinha. Então, nesse caso, você pode segurar com apenas dois dedos, porque vai ficar super elegante. Então, só para a gente explicar sobre essa questão de quantos dedos a gente segura na taça, eu não quero que você fique preocupada e nem, meu Deus do céu, como que eu vou saber, tá? Isso é só uma questão assim, quanto mais pesada, mais dedos para segurar, para ficar mais firme, e quanto mais leve a taça, você pode diminuir a quantidade de dedos até chegar a dois dedos, que vai ficar bem elegante. Agora, vamos imaginar que você está em um evento e você está ali com a sua taça. Tem mão certa para segurar? Gente, não tem mão certa, tá? Mas, nessas situações, eu indico que você segure na mão esquerda. Por que na mão esquerda? Porque você vai deixar a sua mão direita livre para cumprimentar as pessoas, tá? Então, por isso, se você estiver segurando uma bolsa, um celular, ou alguma coisa de comer, ou algum petisco, ou até mesmo uma taça, é mais indicado que você segure na mão esquerda e deixe sempre a mão direita livre. E se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.